Você tem uma porta para instalar, mas não sabe nem por onde começar? Então fica nesse vídeo até o final, porque hoje eu vou te ensinar a instalar uma porta bem diferente, uma porta muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quer aprender? Então fica nesse vídeo até o final, deixe seu like e se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Separado aqui nossa porta, eu tenho uma porta bem diferente, eu quero mostrar para vocês a instalação dela, muito show de bola aqui essa porta, é uma porta de madeira com perfil nas laterais aqui de alumínio, tá? Vou fazer todo o processo aqui, só para nível de informação, nós temos ali um problema de infiltração pela parte de fora, ali entre o telhado e a parede e a laje, mas nós vamos resolver isso aí daqui a pouco, tá? Então isso aí não é problema para a nossa instalação aqui não, é só um probleminha que houve ali fora mesmo e já vai ser resolvido. E quero lembrar para vocês, nós fizemos um acabamento aqui dessa porta, tá? No vídeo anterior, vou aproveitar e vou deixar o link na descrição para você poder aprender como se faz esse recuado. Essa porta eu vou fazer a instalação primeiro desse batente, no perfil dessa lateral, vou tirar aqui, para a gente conseguir fazer a instalação do batente primeiro, depois será a porta. Vocês vão ver que é um processo bem tranquilo. Essa aqui é uma dica interessante, se caso você quiser fazer a instalação ou quiser retirar uma porta que tem aqui essas dobradiças, é só você vir com um prego aqui por baixo e você consegue tirar esse ferro aqui no meio dela. Eu vou fazer isso nas três partes. E assim a nossa porta, ela sai aqui do perfil. Isso funciona também para aquelas portas que estão presas aí nos batentes, você consegue retirá-las também, se caso precisar fazer alguma manutenção, alguma pintura ou algo parecido. Aqui, colocado o perfil pela parte de dentro, beirando aqui a nossa parede, o nosso reboco, a parte de dentro do cômodo, agora eu posso vir aqui e pegar as marcações com um lápis. Lembrando que você pode colocar essa porta no meio, entre o seu vão, ou pode colocar na beirana aqui, igualzinho eu estou fazendo, porque vai imitar aí como se fosse uma porta tradicional. Elas são rentes em a parede pela parte de dentro. Aqui, eu separei já a minha broca, o parafuso e as buchas, porque como vocês viram, essa porta, o perfil, ele é parafusado. Por isso que vai adiantar bastante o nosso trabalho aqui. Lembrando que aqui eu estou utilizando o parafuso e bucha, e a broca número 8. Se caso você estiver com dúvida, é só você pegar a broca número 8, colocar na lateral aqui da bucha, você vai ver que tem a mesma espessura. Agora é só furar elas aqui, lembrando de utilizar, junto com a sua furadeira, um marcador aqui, para você não precisar furar muito, além aí da sua bucha. Pronto, após ter furado, já coloquei meu perfil aqui, e agora é só vir com um parafuso, para travar ela no lugar. Viu como é simples a instalação? Já estamos terminando, vocês vão ver daqui a pouco o acabamento final. Terminado de instalar aqui o nosso perfil, esse nosso batente, agora é só vir com a porta de novo no lugar, e colocar aqui os ferrinhos em cima da nossa dobradiça. E assim ficou mais fácil e simples de conseguir instalar a porta, conseguir tirar ela aqui do perfil, que agora fica mais fácil de colocar, não precisa ficar com peso, nem ficar travando muita coisa. O bacana dessa porta, é que ela já vem aqui com a fechadura no lugar, vocês podem ver, é só fazer a instalação aqui, dentro da nossa maçaneta, que é a parte mais simples, eu tenho aqui os acabamentos, e o preguinho que fica em cima, para a gente conseguir travar. É só você ver aqui a direção mesmo, é bom ter a ajuda de alguém aqui, que aí você consegue travar ela por fora, e depois por dentro. Fica mais fácil aí, de conseguir fazer todo esse acabamento. Então é isso aí, agora é só fazer os testes aqui, ver se ela travou, ver se está tudo certinho, e está pronta aí a instalação na nossa porta. Então é isso aí pessoal, a porta está instalada, e aqui embaixo vocês conseguiram ver também, olha que o nosso perfil ficou encostando, e a nossa porta ficou com a distância de 1 cm do chão, como vocês puderam ver no vídeo anterior, completando com esse vídeo aqui, que ficou um acabamento perfeito aqui na lateral, quando nós fizemos aí o requadro, e agora da porta também ficou show de bola. Então é isso aí pessoal, no vídeo de hoje eu mostrei para vocês, como nós instalamos aí essa porta, ficou muito legal, uma porta bem diferente, diferente aí das convencionais, que geralmente é chumbada aí o caixonete, essa aqui não, essa aqui é uma porta que ela imita muito, uma janela, ou então uma porta de alumínio, porque ela veio com essa moldura em volta aqui, eu particularmente achei muito interessante, gostei muito, a instalação dela é muito fácil, até por você tratar uma porta de interno, dentro de casa, não vejo o ruim, não colocar uma porta dessa aqui. Achei muito legal também, deixamos ela com espaço ali da parede, que a Alonso ficou perdendo aquele vão ali, de 10 cm ali atrás, por isso que eu optei em encostar ela na parede ali. Mas o mais interessante dela, é que a instalação é muito fácil, depois de ter feito aí, todo esse acabamento, como eu mostrei para vocês, aqui desse passo a passo da kitnet, vou aproveitar, vou deixar o link na descrição, após ter feito o acabamento, só vim com ela aqui parafusar, e ficou show. Mas aí, o que você achou desse ensino, dessa porta, dessas dicas? Deixe aqui embaixo o seu comentário, para sabermos a sua opinião, gostou? Deixe o seu like, não se esquece, se inscreve no canal, acompanhe aí, porque toda semana estamos aqui, trazendo dicas, e passo a passo para a sua construção, valeu? Forte abraço, Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.